Terminou a oficina de rosas de origami aqui no evento da Coty pro Chloé, para o perfume maravilhoso Chloé. Será que o pessoal gostou? Tem uma maior, uma média e uma pequena, duas de cada, então a gente vai pegar a maior, tá? Eu estou com a minha folha bem pequenininha pra mostrar pra vocês, então eu vou fazer as peças com vocês, e se vocês tiverem dúvida tem apoio aqui, a Nath, a Clara, Débora, Alexandra, elas estão aqui pra dar apoio pra quando vocês tiverem dúvida, então não tenha vergonha de falar, olha eu não tenho, não estou conseguindo, a gente está aqui pra dar apoio. Vamos de estatística. Então vamos lá, pega a peça maior e vamos dobrar essa ponta junto com essa ponta. Vamos lá, assim ó, dobra assim, vê se está certo e não dobra, tá certo? Sim. Então agora vocês dobram. Esse é o meio da nossa folha, tá? Certo? Todo mundo? Sim. Agora a gente abre. Vocês conseguem ver essa marcação? Sim. Então tá. Aí agora a gente vai pegar essa ponta e levar até essa marcação. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Atenção ao adiado, né gente? Na boa, vai. É, que eu estou de lá pra cá, as pessoas estão aqui e não estão conseguindo ver, mas é assim. Tá? Marcou? Marca só, não precisa gravar muito, tá? É, ao adiado. Agora a gente tem uma, duas linhas. A gente precisa de uma terceira aqui, então a gente vai pegar a de baixo e colocar também lá no meio. Assim. Vê se está certinho e marca. a de baixo. A de baixo. Não é eu que distraí, eu distraí o peito. Eu vou dar mais. É só uma. Tá? Ó. Agora a gente tem uma, duas, três. Você abriu todas? Uhum. Todo mundo, né? Sim. Então agora a gente vai pegar essa ponta e vai levar até essa daqui pra ter uma terceira dobra aqui. Então vamos lá. Isso. Ó. Gente, não vamos tombar pro pessoal de Goiânia, não. Vamos lá, São Paulo. Não vou tombar, não. Sem competição. Essa é do meio, a primeira que a gente fez. Certo. E essa daqui é do meio daquele meio. Aham. Deu tipo de meio. Agora ó, essa daqui tem que vir nessa terceira dobra. A última. Tá. Grande. de baixo. Ao contrário. Vem na terceira. Ivan. Aqui ó. de baixo. De cima pra baixo, temos duas. Na duas, você vai dobrar de novo até o meio e deixar. E pera. É só você contar. Uma e duas. Tereza. Tereza. Tereza de novo. Ó. Temos ó. Ignora essa daqui. Temos uma, duas que você tem. Nas duas, você desce a folha. Tá bom. Tá? Você coloca paralelo com a linha que você já tem. Tá? Não. E deixa. E deixa. Essa você deixa. É? É. Deixa. Ó lá. Amiga, tá certo. E sobra quantas? Três pequenininhas e uma grande, né? É. Sobram três pequenas e uma grande. Tá. Beleza. Então, vai ficar assim a sua folha. Tá? Agora aqui ó, de baixo pra cima ó. Mesma coisa. Um. Dois. Marcou. A segunda dobra de baixo pra cima. Isso. A segunda dobra. Tá. Foi. Foi? E deixa, né? Deixa. Agora, a gente vai ter que ver os triângulos. A gente vai fazer triângulos aqui com essas pontas. Tá? Tá. Eu espero, gente. Só pra cima. Espera aí. Não. Aqui. Né? Vai ficar um espaço. Duas no meio. Ó. Tem que ficar um espaço. Duas no meio. Duas no meio. É. Um pedacinho novo. Um pedacinho novo. Um pedacinho novo. Pode deixar também esse triângulo marcado. É, marcado só. Ih. Pronto. Já entendi. Pronto? Faça os quatro lados. Nos quatro pontos. 1, 2, 3, 4 Passa 4 pontos Quero ver lembrar em casa Só o Youtube na causa Quem falou que estava melhor na ansiedade Eu Origana ajuda na ansiedade Vocês não tem noção Vamos fazer um curso É a mesa inteira Porque é 40 módulos Uma vez por semana 40 módulos Vocês acham que eu pedi ele ganho porque Visionária Dá pra fazer um caixinha de ribotril de ele ganho? Vamos lá Todo mundo está aqui? Sim Está vendo essa daqui Essa ponta de cima Você vai juntar junto com a outra Pra gente ter um meio Vai devagarinho Assim Nas costas Marca assim Vai ficar assim a metade Você dá uma marcadinha Só pra você conseguir ver mesmo Não precisa ser toda Só pra marcar Aí isso não vai ficar Vai voltar Isso Aí volta Aí agora Essa ponta Está aqui em cima Ela vai pro meio Então vocês vão dobrar Até a linha que você vai ligar E a de baixo também? A de baixo também Pra quem tem acertar já pode Tá muito rápido Muita senhora Desculpa gente Tô dando meu melhor aqui Essa vai ficar Pode dobrar Isso Dobre e fica Glória não é competição Não é competição Mas eu não aceito Ela acha que ela vai ganhar É de competição Quem sair com a rosa inteira daqui Sem chorar Ganha Sem chorar Quem? Se ela vai ficar bonita Não sabemos Está valendo um kit Não pode ficar tão senhora Está valendo um kit Está vendo como você chega Sem dúvida Tá Ó Aí agora Todo mundo está assim Com uma peça assim Né? Sim Sim Ai que lindo Você é mais ansioso que você Muito bom Nota 2 A gente tem a parte da frente E a parte de trás Nossa Então a gente vai fechar Pra frente Assim Deixando essas abinhas Pra fora Pera aí Pera aí É? É o que? Assim ó Pode ficar assim Tem essa parte Não tem nada E essa parte É o aviãozinho O aviãozinho Pera aí Essa Tem avião É? Aí agora É assim É assim Ficou com essas abinhas Aqui fora Não ficou? Sim Então quer dizer que está certo Pera aí Em nome de Jesus Isso Agora a gente tem que repetir Esse processo Com as cinco peças Aaaaaah Aaaaaah Valendo 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 Vai falar pra vocês Não vai ficar bem Vem Vai Vai E aí depois a gente volta Vai A gente aqui a gente aqui é uma equipe então a gente pode ajudar o amiguinho do lado porque a gente é um exame e acaba assim acaba assim mas eu vou pegar essa folha maior gente, começa dobrando no meio essa aqui é a mãe pega a peça maior uma só em cima da peça maior vai a média em cima como? assim ó, uma média e uma maior assim na hora que você tem que será vocês pra encaixar uma peça na outra vocês vão ter que abrir a que vai em cima tá vendo? e vai colocar por dentro de tudo abraçando tudo é tipo um barquinho dentro do outro isso aí vai ficar assim só que a minha tá muito grande né e aí você vai ficar com a menor vai fazer a mesma coisa aí você vai segurar tem que deixar o máximo no meio das peças o toque não permite aí agora vocês tem um elastiquinho aí vocês vão amarrar tudo só amarrar cabelo e faz pequenininho pode amassar e amassa ou não amassa? não, não amassa você só precisa prender só um pouquinho tá bom tem que dar duas roupas duas roupas uma é um bagulho oriental você tem que ser delicado não é? uma volta dá um bagulho se você tiver tendo dificuldade pra encaixar é um bagulho aí ele tá ali tudo certo, pessoal? são três são três gente, são as três tá? tá assim isso então três e a outra faz igual a outra faz igual calma só prende quando tiver acontecendo faz com a outra também só prende quando tiver tem que abraçar tem que abraçar tem que abraçar tem que abraçar abraça bem ela ficou bem apertadinha bem apertada não, só duas só duas voltinhas já é só pra segurar tá aqui mesmo marca tá em cima de tudo não, não tá encaixando tem que abraçar tem dez, onze, treze ok é dentro da outra? é dentro da outra? ou é só encaixar? é assim, ó uma dentro da outra ah tá então não é um dentinho não, não entendeu? ó tá bem preso tá errado esse aqui já tá certo é, ó já tá certo então, se precisar você pode dobrar no meio tá bom? assim, ó sobra assim no meio só pra você ver o meio aqui, ó sobra no meio tá vendo? abraça inteira por cima só pra ver isso, isso perfeito eita ainda bem que é pra continuar a ansiedade Eduanda é que o Arana ainda tá fazendo esse aqui não tá legal o Arana o que é que tá fazendo? socorro o Edson já tem minuto então tá pra ir ó faltou ah não esse era aquele tá ok tá perfeito todo mundo chegou na sua parte agora a gente vai ter o terceiro elástico então você vai pegar as duas partes que você tem vai colocar uma em cima da outra e vai amarrar todas juntas tudo na mesma direção assim, ó na mesma direção no mesmo sentido tem que deixar as duas tudo igualzinha ai estourou na minha cara o relato estourou, pega um ainda bem que é pra fazer com gentileza e carinho delicadeza não, é o meu ponto não, é competição agora, ó chegando aqui nessa parte depois que vocês amarraram vocês vão dobrar de novo ao meio isso, uma pra cada lado isso, uma pra cada lado vai fazer um X de Xuxa é isso aí uma borboletinha ah, sim borboletinha a gente não consegue tá, um minuto de silêncio ó agora a gente vai colocar o caldo todo mundo conseguiu? sim tá tudo bem então eu espero isso que você viu olha pessoal é exemplo antes que o caldo ah tá, o caule é seu tem gente que sim acho que a gente vai amarrar assim pronto? pronto presta atenção pessoal vamos continuar aí vamos lá a gente vai abrir o caule assim de ponteiro quem já amarrou o saco de pão aí? sim é referência que a gente vai dar aqui, ó saco de pão pegou, colocou bem no meio onde estão os elásticos subiu e rodou peraí, calma aí que eu tô ah, peraí gente que lado? eu quero ver aqui ah, tem o lado certo peraí, calma aí vamos voltar ninguém fez isso ó, o lado certo o lado certo é esse lado aqui que não está aberto tá vendo? tem um lado que é aberto e o outro que não é o lado aberto é pra cima pra baixo é, o que não tá aberto é pra cima ok o que não é fechado pra cima fechado pra cima ó fechado pra cima agora amarra aqui é igual fechar pão gente isso e aí onde que vem? o povo não tá fechado nem pra cima tá ficando tudo rejeitado olha que beleza ela tá meio triste agora você tem que esconder você pode dobrar pro lado no meio só pra esconder assim né tá bom? isso todo mundo? sim ai que lindo estamos quase lá hein vai vai tá no horário tô até suando lá no projeto antigo ele se chamou de novo tô muito contente porque é uma honra estar aqui com vocês numa mesa dessa pra origamista a gente já eu quero levar uma dessa lá pra gente e o que que é o desafio? o desafio aqui não é competição a competição é com quem? com a gente mesmo sempre é e como eu falei né eu nunca imaginei na vida aliás quando eu falei com meus pais com a família que eu ia cara vou trabalhar com origami adivinha vai passar quase vai fazer algo sério né e essa frase pare de brincar e vai fazer algo sério é uma limitação muito grande verdade porque na verdade quando a gente faz o que vocês fizeram eu acredito que alguns de vocês se empoderaram alguns de vocês acreditavam que dava pra fazer uma rosa dessa? não a Dani que propôs o alfina eu falei assim ah vou fazer isso aqui ela falou não eu tô indo acho que não vai rolar vai dar certo então você dá aula então acho que isso a gente pode levar e deve levar pra lá pra tudo que vocês fazem e a gente tá muito curioso pra ver daqui a um trimestre próximo como vai ser porque essas rosas aqui foram muito bem essas aqui desse barro aqui branquinho foi a Natália que tocou lá foi você e quem mais? é a Paula é a minha prima essa rosa é famosa é a rosa mais famosa de todas vocês vão procurar ela tem uma dobra que a gente chama que é dobra de giro o que pra mim é uma das coisas mais difíceis de fazer e de explicar no origami porque é quando você pega uma coisa que tá num plano e você gira o papel e ela forma esse tridimensional entendeu? nossa, muito linda e aí vários origamistas alguns não estão aqui participaram, fizeram eu ia fazer eu ia comprar uns vasos de vidro aí o pessoal falou por que você não faz um vaso terceilation? porque essa técnica ela faz luminárias também aí no final eu fiz todos os vasos muito bom foi lindo parabéns aí eu falei prazer muito legal, né? deu tempo deu, deu, deu eu quero dar uma palavrinha você termina aqui eu quero te dar primeiro uma salva de palmas pra todos vocês muito bem acho que agradecer não sabia como que ia ser o desenrolar desse time que é filhado pra fazer origami eu acho que a ideia aqui gente era fazer alguma coisa diferente a gente tem aí alguns meses bem pesados pela frente e eu sei que tá todo mundo ali então acho que o que eu queria oferecer pra vocês era um tempo de respiro e de pausa e algumas palavras bonitas que a gente escutou hoje e obrigado aí de novo pra todo mundo e vamos que vamos espero que vocês tenham gostado e tem uma coisa a mais tem uma surpresa a mais cada um vai levar e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu vou te comprar eu vou te comprar eu vou te comprar com a você ver não o objetivo é chegar nele Música Mari, o que é que você achou da dinâmica de origami? Foi maravilhoso, foi uma atividade que uniu todo o meu time, o time saiu daqui super feliz, o momento de internalizar, de pensar, de relaxar, então muito obrigada, foi incrível. O que é que você achou da palestra e vivência com origami? Eu amei a experiência, foi extremamente enriquecedora, eu sempre quis aprender origami, além do aviãozinho que a gente faz desde que é criança, e eu achei que trabalha muito a minha ansiedade, a paciência e principalmente o trabalho em equipe, e aí a Nath, que é do time de vocês, me ensinou agora a fazer essa rosa, estou super orgulhosa, nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer, então estou super feliz, obrigado time pela experiência. Música 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 Música